Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul Ela é um filme de ação com vários finais Ela é política aplicada e conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais É o paraíso Menina, mulher, que intimida a atitude De quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro Rio embora e levou meu colar Até me mandou uma foto Jurando que não foi por querer Sem cantada, ela prefere os originais Conheceu caras legais Mas nunca sensacionais Ela não é as suas nega, rapaz Pagar bebida é fácil e difícil apresenta pros pais E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance Quando o peito apertar Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia Daquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Hoje ela só quer paz Ela riu do meu cabelo sem me conhecer